A modalidade orientação ainda não é um esporte muito divulgado no mundo civil. Os Jogos Mundiais Militares têm sido fundamental para a divulgação da orientação. Aqui no Brasil essa modalidade existe há praticamente 40 anos, mas ela surgiu há mais de 100 anos nos países nórdicos, exatamente como forma de entretenimento da tropa, ou seja, surgiu exatamente no meio militar. E hoje a divulgação está também no meio civil, então hoje nós já temos bastante civis praticando a modalidade. Avelar e Seropédica serão as cidades que abrigarão os cinco dias de provas da modalidade. O campo de instrução de Avelar passou por algumas revitalizações para receber toda a estrutura de um grande evento internacional. Desde fevereiro o batalhão vem realizando obras de adequação e manutenção das instalações do campo de instrução para melhor atender os atletas e a força de trabalho que irá participar da competição de orientação nos quintos Jogos Mundiais Militares. Essa competição vai ocorrer aqui em Avelar de 18 a 20 de julho desse ano. As obras no local ainda estão sendo finalizadas e vão garantir um legado importante para o centro de instrução. As obras como um todo já estão praticamente terminadas. Nós estamos agora em fase de acabamento e de manutenção, praticamente de limpeza das instalações. Acredito que a partir de 1º de julho todas as instalações estejam em condições de receber os atletas e os Jogos consequentemente.